Nós estamos aqui com uma parte da diretoria da Sazieque, a Marilda é a presidente e Marilda, eu queria saber de você, há quanto tempo faz que você faz parte desse ministério? Olha, eu faço parte desse ministério fazem 25 anos. Há 25 anos atrás o pastor Ciro me chamou e pediu que a gente fosse, fizesse esse trabalho na igreja. Eu sempre tive esse lado de ajuda, esse lado de socorrer as pessoas. E aí ele começou a ver a necessidade da igreja de ter uma área social, uma área onde as pessoas não somente vinha buscar o alento espiritual, mas também a parte física. Então nós começamos a formar uma Sazieque, um grupo pequeno, e isso foi ao longo dos anos. E graças a Deus a gente tem visto assim que tem crescido, tem sido reconhecido. A Sazieque hoje ela está com uma diretoria grande, muitas pessoas apoiando a nossa causa, muitas pessoas nos ajudando. O nosso trabalho é com cesta básica, é com medicamento, quando a pessoa não tem recurso para comprar e a rede pública não tem a medicação. Então a Sazieque entra com essa provisão, com fraldas, porque nós sabemos que a nossa igreja é uma igreja já com histórico bem adiantado de anos, uma igreja reconhecida em Limeira, e nós sabemos que toda igreja tem que ter essa parte social, porque nós sabemos a importância de ter o social com os nossos irmãos. E hoje, com a graça de Deus, nós estamos fazendo o nosso primeiro encontro da melhor idade. Isso aqui foi um sonho meu, um sonho meu, um sonho dela, um sonho da diretoria. Eu falo meu porque eu sou a mais antiga do grupo. Então foi uma coisa que a gente pensou muito, pensou muito para fazer, entendeu? Pensou muito para divulgar isso, para ter essa coenomia entre os irmãos. É uma coisa que para mim, eu sei que para toda diretoria, mas para mim em especial, é um sonho realizado. Eu posso falar para você que só de eu olhar na fisionomia de cada irmão, de cada irmã, eu sinto assim o agradecimento deles. É recíproco de todos eles virem me abraçar e agradecer por esse evento, porque nós sabemos que isso faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, essa união, essa confraternização. E isso para nós hoje foi assim algo extraordinário, mas extraordinário mesmo. Nós já ouvimos muito testemunho, pessoas já sendo curadas, principalmente a alma, o espírito da pessoa. Isso é muito bom. Glória a Deus. E a gente vê mesmo uma organização, né? Foi tudo tão bem feito e está todo mundo tão feliz aqui. E eu acredito que esse ministério era um ministério que estava meio parado, né? Da terceira idade, da melhor idade, não é mesmo? Na verdade é o primeiro, né? Nunca foi feito nada, a quadrangular não tinha, nunca teve esse ministério. De mexer realmente com os idosos, com a terceira idade. Porque a igreja, nós sabemos que como ela já é uma igreja antiga, né, Fran? O povo também envelheceu. Então ele tem que ter, nós temos que ter esse recurso para eles. Essa união de sair, de conversar, porque isso faz bem para nós. Nós precisamos, muitas pessoas se reprimem, são muito sozinhas, muitas viúvas, viúvos. Pessoas solteiras, que muitas vezes não tem aonde ir. Vai aonde? Vai num lugar procurar divertimento em outro lugar? Não. A nossa união, o nosso contato físico aqui, esse calor humano, a igreja tem que dar. E não buscar lá fora. Não, é o povo de Deus, porque o povo de Deus é alegre. O povo de Deus gosta da companhia. Gosta de passar uma hora num ar livre. Gosta de fazer uma viagem. Você entendeu? De bater um papo, de jogar a conversa fora, como a gente fala. Porque isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte. Glória a Deus. E Fran, como que você se envolveu com esse Ministério da Sazieque? Eu, faz 12 anos que eu trabalho na Sazieque. A minha mãe ficou doente e eu fui pedir ajuda para a Marilda e a Marilda me ajudou. E depois, quando a minha mãe partiu, eu entrei no Ministério. E hoje a gente faz visita, faz a parte social. E foi assim que eu entrei no Ministério. Que legal. E a gente sabe, né, que toda Santa Ceia vocês fazem uma arrecadação. Os irmãos podem estar levando alimentos, né? Frisa isso para quem está assistindo, para ajudar. Os irmãos têm ajudado? Olha, bem pouco. Pelo tamanho da nossa igreja, a arrecadação de alimentos é bem pouco. Então, é assim, na Santa Ceia, cada um que vai na Santa Ceia leva um quilo de alimento. E daí, na segunda-feira, a gente tem uma equipe que monta a cesta básica. E na próxima quarta-feira, a gente faz as entregas das cestas básicas. Que bênção. E como vocês distribuem essa cesta básica? Vocês têm um cadastro das pessoas? Como é feito? Isso. A gente tem um cadastro avaliado a pessoa. Tem um assistente social que faz a visita e vê a necessidade da pessoa e passa para a gente. E daí a gente, a pessoa vem até a gente, preenche a fichinha e fica cadastrado na SASEEC. Que legal. E a pessoa tem que ir lá retirar a cesta ou é entregue? Isso. Toda quarta-feira, após a Santa Ceia, a pessoa vai, da uma hora até as quatro da tarde, a gente está lá entregando a cesta básica e as fraldas e a medicação. Que bênção. E esse primeiro encontro, a gente pode esperar para os próximos anos também outros encontros, mais movimentação desse ministério? Na verdade, a gente não quer só parar por aqui. A gente quer, assim, fazer outros eventos ligados à meia-idade. Uma viagem, reunir um piquenique, uma tarde, vamos ter também trabalho manuais, entendeu? Então a gente quer movimentar realmente, não vai ficar só aí. Em nome de Jesus, não. A gente quer dar artesanato para as pessoas da melhor idade, que eles gostam bastante. A gente quer arrumar gente capacitado para dar artesanato, dar aula de artesanato para eles também. Que bênção. E eu queria agradecer vocês aqui e desejar que Deus continue abençoando esse ministério, que tem sido tão bonito o trabalho de vocês e realmente é reconhecido. Nós somos gratos pela vida de vocês. E deixa um recado para quem está assistindo, para colaborar mais, para ajudar, para fazer essa parte social. Não é mesmo? Porque Jesus, ele foi o pioneiro nisso, né? Em ajudar no social, nos necessitados, né? Ele deixou essa mensagem para nós. Amém. Nós sabemos que cada um tem a sua parte nessa sociedade, nesse mundo. E nós, como cristãos, temos que fazer a diferença. Então, nós somos um povo abençoado, um povo rico. E nós temos que saber repartir, dividir com o nosso semelhante, principalmente com os menos necessitados. Com as pessoas carentes, com as pessoas desempregadas, que nós sabemos que são momentâneas. Mas, aí já entra uma outra questão, uma outra área. Mas, que cada um possa contribuir, não somente com um quilo, mas muito mais do que um quilo. Nós temos pessoas que dão cestas prontas para a gente. E a gente sabe, irmãos. Isso é nítido entre nós, aqui nesse evento, entre tudo que nós fazemos. Aquele que dá com essa mão, essa mão não cabe depois do que ele recebe em troca. Deus dá, e dá com fartura. Aquele que dá, recebe muito mais. Porque nós só somos abençoados a partir do momento que a gente começa a dar. Eu vou receber uma bênção? Primeiro eu tenho que dar. Eu tenho que dar, porque quando eu dou, pra mim vem abundantemente. Sem medida. Sem medida. Então, irmãos, você que é membro da igreja, você que faz parte desse ministério, não leva somente um quilo de alimento. Porque eu tenho certeza, se você levar um quilo, você vai receber dez. Amém. Entendeu? Então, que você possa colaborar com a gente. A gente não está pedindo nada, a não ser mantimento, para sustentar aquelas pessoas, os menos favorecidos. Né, Fran? E esse evento que a gente está fazendo também, não teve custo algum. Foi todas doação. A gente pediu, as pessoas estão dispostas a doar, então nós não gastamos nada. É todas doação dos irmãos. Que legal, nem com decoração, alimentação, nada. Decoração, a equipe que trabalha, tudo, comprou camiseta, fez, cada um fez a sua parte. Foi uma bênção esse evento para nós. Glória a Deus, que no ano que vem e nos outros eventos, possa encher mais de gente, né? Que Jesus, a presença de Deus, atraia multidões. Amém. Por ser o primeiro, nós estamos com 300 pessoas. Muita gente, para a glória de Deus. Fora o apoio, né? Fora a equipe que está trabalhando. Mas inscritos, as pessoas que fazem parte mesmo, que estão aqui junto conosco, que fizeram inscrição. Até a gente pede desculpa, porque tem muitas que vieram na última hora para fazer. A gente não conseguiu atender. Porque também, é como você falou, está tudo organizado. Mas se a gente vai pondo, vai pondo, perde o controle e não sai uma coisa bem feita. É verdade. Mas graças a Deus, saiu tudo além do que a gente esperava. Amém. E nós sabemos que, principalmente, o Senhor se agradou. Toda honra e toda glória é do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, nós ficamos por aqui. Deus te abençoe. E não esqueça, colabore. Domingo tem Santa Ceia.